Salve rapaziada, Hugo meu grau aqui começando outro vídeozão aí pra vocês Família, tá ligado no desafio da escada, mano? E esse desafio com a start nova, mano, eu nunca desci ele E hoje aproveitar que o parceiro meu tá aqui comigo Não, é vai logo atirar um racha e descer nessa escada, mano Vê quem desce mais rápido, descer, subir e já testar esse start logo Salve quebrada! Salve, véi! Boa, Marlos! E aí, como é que é? Eu vou ganhar, né? Vai ganhar já? Vou, vou dar meu sangue Vai dar o sangue lá nas escadas, né? Vai, Marlos! Fala aí, vai cair, mano! Não fala isso não! Você falou que vai dar o sangue, é? Só vai dar o sangue! Vou ficar fraco! Só tem um jeito de sair sangue lá nas escadas, olha lá, caindo! Eu não tinha pensado nisso! Reneguinha, vamos comigo! Vamos! Meu patrão não deixa não! Meu patrão diz que eu não posso sair, lembra? Viu? Lembra? Não, vamos lá, deixa! Tô perdendo hoje não, meu patrão hoje tá nervoso! Vamos lá, negra! Tô te falando, mas que meu patrão tá bravo! Senhorzinho! Senhorzinho hoje tá nervoso! Vamos lá! Não posso, bicho! Eu tinha, mas não... Vai rolar, meu patrão hoje tá nervoso! Não, vamos lá, negra! Você é de escada, você é da garupa! Agora que o senhorzinho não deixa mesmo! Minha mulher, você nunca desceu lá comigo, né, negra? Nem vou! Nem vou! Não fiz igual de vida ainda! Mano, a minha filha já desceu, meu sobrinho já desceu, o neném já desceu lá naquela escada comigo! O neném é corajoso, eu não sou! Vamos lá! O neném não tem a maior vida não, bicho! Eu tenho! Vamos lá, negra! Pois é, eu já tô... Nós desceu lá empinando? Pois é, rapaziada, hoje já vai descer essa escada lá, eu queria que a mulher fosse comigo e tal, eu já descer o rolê, descer as escadas aí na Coronagaro, entendeu? Mas, mano, ela nunca desceu! Qual foi? A Tiger, né? Que eu só passei perto assim da escada pra fingir que ia descer, mano! Ela já começou a me beliscar, já gritou, já, mano! Porque no vídeo não dá pra ter a noção da escada, porque o vídeo tipo me engana um pouco, mas pessoalmente ela é mais inclinada, entendeu? Você já disse que vai ganhar, né, mano? Aham! É o Maicon! E eu, né, mano? Qual que vocês acham que vai ganhar? O Maicon ou eu, né? Vai estar torcendo pra quem? Eu vou estar torcendo pra você, viu? Mas é daqui de casa! Não! É daqui de casa! Eu vou torcer! Quando você chegar, eu sei quem ganhou! Aí eu vou levantar o braço e falar, fulano vim dizer, eu quero falar você! Viu? Ô, vou chamar o Jacó! Bora perguntar a ele? Chamar o Jacó? Chamar meu cachorro! Ele tá torcendo pra mim, ó! Eu tô sozinho! É, o Maicon aqui na torcida, né, mano? Como tá só eu, minha mulher aqui tá sozinho, minha mulher vai torcer pra mim, né, velho? Então deixe nos comentários aí pra quem cês tá torcendo! Tosse tudo! Pra mim, pro Maicon, deixa aí nos comentários! E deixa o likezão no vídeo! Mas deixa agora no início do vídeo, mano, pra você não esquecer! E a sua tonalha chave é no Instagram! Hugo.milgrau! Primeiro link na descrição! Então você, next, né? Não vai, né? Não posso! A Malu hoje tá ficando bonita! Não é plástica, Brasil! É só maquiagem! Eu tenho que esperar a minha bichinha, tadinha! Tenho que ir lá no salão buscar ela! Meu patrão hoje tá nervoso! Diz que eu não posso sair de jeito nenhum! Eu queria comprar um óculos, meu patrão falou! Não vai sair! Esqueceu o que é que sou seu patrão? Ih! Aí! O senhor, senhor está nervoso! Apaziada, isso é tudo desculpa, mano! Tudo desculpa! Não é não! Mas enfim, vamos direto aqui pra escada! A minha é uma Stache, a sua é? Stache também! Então é, mano, Stache! Só que a dele tem uma vantagem, mano! Que eu não tinha lembrado, eu lembrei aqui agora! Eu lembrei aqui agora, mano! A dele é preparada! É não! Quanta cilindrada aqui é? Que som de que aí? 205! Tá 205 cilindrada! 205 cilindrada, né? Aham! A dele é um Stache 205 cilindrada, rapaziada! A minha é totalmente original! Agora que tá com 1000 km! Agora que amaceou, vamos dizer assim, né? E amaceou bem amaciada! Pra quem assistiu a live que eu fiz sexta, no dia que eu lancei o vídeo do Camaro no canal, mano, nós fizemos uma resenha aqui pra comemorar, velho! Pesada! Então, vamos aí, ó! Direto pra escada! Olha a escada, rapaziada! Olha isso aqui, mano! Pessoalmente, rapaziada! É mais inclinado ainda! Nós aqui no rolê com as duas Stache! Olha quem nós trompa aqui! Vou te dizer aí, hein, moleque! E aí, mano! Você voa, mano! É até de manobras, hein! É sair dessa escada suave! Eu tô rindo, né, mano! É brincando! Apenas pra isso! Família, lembrando que aqui é um local fechado, mano! Aqui não é trânsito, entendeu? Aqui é uma área onde as pessoas tiram habilitação e tudo, e aqui do lado tem a escada! E como nós já tiramos habilitação, mano, nós vem pra escada! Pra quê? Pra treinar, né, mano! Desce a escada, vira os becos! Mano, mas e aí, Jados! Essa escada aqui, ela é mais tranquila! Você me falou que deu ser outra que tem ali do lado, velho! Eu já desci aquela, que tem ali! Já desci essa, e tava raciocinando aquela ali, ó! É aquela que tem ali, família! Tem uma bem ali! Porém, essa que tem ali, chega lá embaixo, ela tem uns degrausão grandão, né, mano! Ela, tipo, vem a escada assim, ó! O final dela é mais alto! Aí que ela vem assim, aí na hora que chega na ponta, ela faz isso aqui, ó! De uma vez, mano! Então, lá teria que ficar alguém olhando de baixo, e na hora que chegasse no final, tem que dar uma acelerada pra pular tudo de uma vez, entendeu? Porque os degraus lá não dá pra descer, mano! Eu acho que não dá, mano! O que que você pensou lá? Ué, eu já raciocinei! Igual você falou, tem que ter alguém pra olhar se vem carro! Essa aqui, ó! Eu acho suave! Eu acho que ela é mais complicada do que essa aqui, ó! Aquela, né? Bem mais alta! É, então vamos descer essa aqui primeiro! Vamos descer essa aqui primeiro, rapaziada! Aqui é onde nós já treinamos, nós já temos costume! E depois vamos pra outra, né? E aí, ó! Você que é o primeiro? Vamos descer e subir junto, então? Demorou! Vamos! Ó! Lembrando que aqui é duas estaques, rapaziada! Porém, é 160 e a dele é 200 e...? 5! 160 também! Não! 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 É 200 e...? 5! 105 cilindrada! O motinho do moleque é forte! Bora! Bora! Vamos ver, rapaziada! Mano, vamos preparar! Deixar as motos aqui retinha! Aí! Vamos descer, rapaziada! E aí, bora? Vamos ver quem chega lá primeiro E aí, gajão? Eu cheguei na frente Mano, agora vamos ver aqui, esquematizar pra subir Mano, faz assim, ó Você vai pra aquele lado, eu vou pra esse Fica meio de lado, hein, jados Pode ficar mais pro lado É É, você vai pra aquele canto lá, ó E eu vou pra esse, demorou? Um, dois, três, e já Mano Pegou não? Acho que se ficar daqui, pega o pulo, mano Derrubou Ô, bem, ô, bem não Bora lá de novo, então Bora lá de novo, então Mano, quanto mais rápido subir, é mais fácil Poxa, eu olhei pro pulo, eu tava lá no alto E eu olhei no meio Agora no três, hein Um, dois, três Eita, mano Agora você desceu mais rápido, velho Mano, chega voou, velho Agora vamos subindo Então até agora, rapaziada Como que tá o placar aqui? Eu ganhei uma descendo e subindo Agora ele ganhou uma descendo E agora vamos ver subindo de novo Chega mais pra lá, jados Pra pegar o pulo E pro lado É Um, dois, três Ah, mano 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 Ali na hora que nós passamos ali, família Achei que ela pula, vem pra lá aqui, assim Mais ou menos Para mais ou menos aqui, né É da hora, né Só veio o barulhão Agora eu vou ganhar, velho Vum Essa aqui, mano Eu acho que eu ganhei também A última você ganhou Você ganhou É, subindo Você ganhou uma descendo lá, né Foi, só descendo Não, só de boa Pescar a estatinha Então é mais leve Vum O salto que é da hora, né, mano Eu tô da hora, o salto Mano Eu vou ver se eu faço uma foto agora, rapaziada Pra mim postar lá no Instagram Hugo.milgra Vai tá no primeiro link da descrição, mano Que, mano A foto aqui pulando, velho É da hora demais Será que pegou nesse vídeo aqui, Jados? Eu acho que não pegou 100% não Vamos ver, rapaziada Quem tiver aqui vai tá no meu Instagram Ficou da hora, velho Vai cair ali na última Na última? Vai ter o vídeo Vai mostrar o vídeo Vai mostrar o vídeo Nossa Naquela de lá Agora Ficou assim, meu Ficou assim, ó Tu vai ver o vídeo Você anima a nós desse outra vez? Demorou Rapaziada Aqui O placar tá o seguinte agora Eu ganhei uma primeira Primeiro O que eu ganhei foi descendo e subindo Eu ganhei as duas Descendo e subindo A segunda vez ele ganhou descendo Mano Descendo e desceu muito rápido, velho A segunda vez Na escada No meio da escada Eu tava ouvindo o barulho dele acelerando a moto No meio da escada Eu falei O bicho desceu rápido, velho Mas subindo Aí eu ganhei de novo, mano Mas, mano Você é louco Nós vai ver se pega outro vídeo agora Daqui mais de longe Pra vocês terem ideia do pulo que dá, mano Para aí Rapaziada Se ele tem noção não Chega ali assim Tá chegando perto assim, mano Tu só sente o bagulho subindo Vamos ver aqui, rapaziada Deixa o likezão E vamos filmar aqui no outro ângulo agora Pra vocês verem o pulo que dá Velho, essa descida aqui agora, rapaziada Descendo ele tá descendo mais rápido, mano Não tem como, velho Dá uma acelerada na moto Você escuta a moto berrando do lado E a moto já vai lá pro final da escada, mano Descendo você tá zinca Descendo nós dá vum E essa subindo agora Na minha visão, acho que deu empate Eu também acho Que nós dois Tu viu a hora que nós colou assim lado a lado É, eu pensei que ela vai Vai ter que encostar as duas, mano Ô, Jato O que você acha dessa última, mano? A última foi mais top, hein? A última foi mais top, né, mano? Muito mais, hein? Eu acho que deu empate, velho E tu? Ah, eu também acho que deu empate Eu achei que a dele ia subir mais rápido O barulho da moto dele, mano Subindo Nós só escutamos as bombadas no acelerador E o de lado ficou silencioso perto da moto dele, mano A outra não sobe Desse jeito não sobe, não, né? Não, os degraus é Tem que ser devagarzinho, mano Os degraus é curtindo É ser bem rapidão Nem de um dia da moto sobe de boa A outra é bem mais Espaço é bem maior Um degrau do outro É, se vocês quiserem conhecer a outra escada, família Deixa aqui nos comentários Que nós veio pra ir lá Noutra hora, certo? Pelo que meu brother aí falou Ela não dá pra descer igual essa aqui Tem que descer mais tranquilo, entendeu? Porque os degraus é muito longe um do outro Esse daqui a escada é inclinada Mas porém Os degraus é mais perto um do outro Olha aqui como é que é, ó Entendeu? O outro degrau é muito alto Aí acaba que complica mais Esse aqui é alto um pouco, mano Olha aqui, ó Um pau, ó Dá menos de um palmo E essa é a escadinha, rapaziada Acho que é procurar a escada É por causa disso, mano É, esse aqui é mais alto, né? Esse lado É, daí tu vai ver no vídeo Ela sobe assim, né? Aqui, aqui Você não projetou a frente da moto É, porque... É, tem que estar uma acelerada Boa? Aí eu não tô sabendo Se eu subir, né? E olha a paisagem aqui, família É da hora Dá pra ver a cidade inteirinha, mano Esse lugarzinho Curtiu, rapaziada? Deixa o likezão Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E de Meriduc, nós já vim aqui De Meriduc, né, mano? Nós já vim de Tiger Nós já vim... Mano, até de Hornet eu já desci aqui, velho Você chegou a ver o vídeo de Hornet? Sim, mano De Hornet, Tiger, 1200 Titan XT É, de XT também Só falta descer no Camaro aí Ah, porra Aqui ainda tem, mano Tinha um pedacinho da Hornet Chega ela quebrada Era bem aqui, ó, mano Acho que o motor dela pegou, tá ligado? O motor, o cárter Mano, eu acho que no Uno da Nequinha Dá pra descer aqui Caralho Eu acho que desce Eu acho que ele pegaria aqui no meio Mas nós colocavamos tipo um... Um bloco no pneu da frente, né, mano? Aqui não pega não Pega lá Também acho que não Aqui tá tipo boa Então, mas pra ele vir Ele vir assim E descer Será que ele não pega o meio, não? Que vai tá tipo uma roda aqui de trás E a outra ali, mano Pega lá Será? É, aqui é rasa Então, mas o que eu penso Na hora que a roda de trás estiver aqui A da frente vai tá mais ou menos aqui, né, mano? Você não acha? Ou só se vim com ele de lado aqui, né? Vim com ele de lado E desce por ali, ó Nossa, se a pessoa vem aqui com ele de lado aqui Ele puf, capó Vamos lançar uma meta aqui, então, mano Quantos mil likes, velho? Tem que ser muito likes, né, mano? Tem que arriscar o carro, capotar 120 mil likes, eu desço 120 mil E aí? Você tem coragem de tá no passageiro? Demorou! Mano, rapaziada Pode deixar os 120 mil Que vai valer a pena, mano Vai ser duas, dois E outra Depois eu tenho que aguentar minha mulher, mano Você acha que ela vai deixar? Você acha que é pior que é descer? Deixa nunca Não deixa não, mano Família, vocês não tá entendendo o ciúme da minha mulher Com aquele fit uno Vocês não entendem Vocês não entendem É coisa de outro mundo Vai te empurrar de escada barra, né? Mano, eu vou ter que pegar o uno escondido Gravar o vídeo escondido Ela só vai ver o vídeo depois Mas quando ela ver também, mano Pode preparar que ela vai depurar Mano, quando a gente faz um stories assim Falando do uno Tipo quando ele quebrou na rua Falta o gás ainda Mano, ela fica uma onça, mano Ficou brava Demorou, família? Se quiser o vídeozão de uno Deixa o likezão aqui, mano 120 mil likes Nós faz o vídeo de uno, filho Nós faz Demorou? Só vamos pra geral e Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri